E é isso, show de bola, a BNB aqui no bairro Reculeta, depois nós passamos aí preso de tudo, cinco diárias aqui nesse lugar, dois quartos, três banheiros, muito limpo, muito organizado, e é show, bem no centro de Reculeta, pertinho de tudo, agora vamos pegar, assim, o clima está 18 graus hoje, abril, outono, entre 16 até 18, 16, 18, mas bem frio, porque tem um ventinho bem frio e aí baixa mais ainda a temperatura, todo mundo aqui de agasalho, inclusive aqui, mas vamos agora dar uma passeada, sair aí, conhecer mais da Buenos Aires. Estamos aqui descendo para o metrô, para conhecer a Feira de Santo Telmo, domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. 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 A conexão de metrô, para fazer a conexão com o ônibus, estamos na avenida Coríntes. É uma das principais aqui de Buenos Aires que liga inclusive para províncias. Estamos no bairro de Santos-Elmo, né Fran? Estamos aqui caminhando. Nós estamos caminhando no bairro de Santos-Elmo em busca da feirinha. Da feirona, porque é um bairro todo, né? É sim. O Santos-Elmo é um dos bairros mais antigos de Buenos Aires. Estamos na feira de Santos-Elmo. Não é, Fran? É isso aí, gente. Temos que conhecer, né? Agora vamos para o mercado também, ver lá comidas, né? E daqui a pouco vamos também conhecer parques, né, Fran? Sim, sim, sim. Ainda tem o parque Jardim Japonês, Rosetal. Vamos ver se a gente conhece pelo menos um hoje para mostrar para vocês. Muita gente aqui. A Mafalda é da próxima quadra, festa do mercado. A Mafalda é da segunda. É uma década de novo. A gente tem a menor casa da família. A case é menor. A casa é menor. A casa é menor. Não sei lá. Eu estava vendo esse lugar em uma vez aqui. É uma vez aqui. Eu estava vendo aqui, eu estava vendo a cara. Tieti. Titi! 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 Quantos pesos? Olá! Quanto custa? 13 mil pesos R$60,00 mais ou menos Obrigado! Buche! R$20,00 R$40,00 R$20,00 R$30,00 R$25,00 R$20,00 Sabe quanto a menor casa de Buenos Aires, a casa mínima? Ela tem dois metros e meio. Onde é que está? Ah, o mercado! Olha, o restaurante. Mercado? Sim, pois é a menor casa, dois metros e meio. Você já ouviu o que a Camila disse? Olha a parrilha. Filé. Está pronto. Não, nove mil pesos. Por quê? É menos de 291. Quarenta e meio. Quarenta e meio. Quarenta e meio. Olha. Filé com Guaraná. É. Tu viu? Acabei de ver com a minha casa. Minha maior casa da Argentina. Dois metros e meio. Não, é dois metros e meio. Dois metros e meio. Olá. Brasil. Brasileiro. Olha gente, aqui os valores. Filé com Guaraná, nove mil pesos. Dá em torno de quarenta e cinco reais. Mais ou menos. Abadejo. Bife e chouriço. Quinze mil. Obrigado. Gratulha. Não, não. Está com um arco ali. Está aqui. Tudo bem? Tudo bem? Intermissão. Está chegando agora. Está todo mundo chegando. Mandando no mercado? Mas cadê é aqui? Muito bom esse preço aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, filma. É pronto. Manda aí. Vamos lá onde a Mila falou. Bom dia, bom dia. Vamos se garante, gente. Vamos se garante. É bom, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é aniversariante. Hoje é aniversariante. Dá um cheiro aí pro canal, Eliane. Olha aí, viajando com o Nilce Frank e o Santelmo. Essa aqui é a família pra você fazer surpresa. É aniversariante. É aniversariante. É aniversariante. É aniversariante. É aniversariante. É aniversariante. E assim, gente. É aniversariante. E aniversariante. É aniversariante. E aniversariante. É aniversariante. E aniversariante. E aniversariante. Obrigado. 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 Agora pegamos mais um ônibus aqui de Buenos Aires e estamos saindo da beira de San Telmo, no sentido Palermo. É um barco de jardim japonês que nos conhecemos. Deixo aí uma visão para vocês do percurso até chegar em Palermo. Música Amém. 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 Atacinha, cadê a Atacinha? Estou aí. Estamos chegando agora, gente, no Jardim Japonês. Vamos ver se dá tempo de entrar ainda. Aqui no Palermo, por causa do horário, já são 14h30. E aí vamos tentar aqui ver se dá ainda tempo visitar e mostrar pra vocês aí detalhes. E aqui é o bairro Palermo. Muito bonito. Olá. Muito obrigado. Gente, chegamos, enfim, Jardim Japonês. Era um parque que a gente queria muito conhecer. E eu vou dizer, tomara que a máquina aqui dê pra filmar tudo. Porque está acabando aqui a bateria. Mas olha aí, Fran, como é lindo. E aí, Camila, gostou? É muito lindo. Já tinha vindo, filha? Não. Aqui é. Aqui é. Ei, Fran, aqui logo, ó. Fran. É. 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 Aqui, gente, é aquele lugar que você entra e diz assim, uau. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo mesmo. É lindo. É lindo? É lindo demais. É pouquinho. Uh, ó. Ó. Obrigado. 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 Gente, simplesmente lindo, viu? O jardim japonês valeu a pena. 7.500 pesos. Para 5 pessoas saia 1.500 pesos a entrada. Como que fosse um real dá 190 pesos hoje. Não dá nem 10 reais. Não dá nem 10 reais. Não dá nem 10 reais. Aí vale super a pena. Eu procurava. No opção do meu bar. Vou usar o meu bar. Do que? Não dá nem 11 reais. Tchau. 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 Gente aqui é o biscoitinho que eu comprei ali que chama de biscoitinho da sorte. Vamos abrir, né. Ele tem um gostinho de casquinha de sorvete hein. E vamos ver. Eu tô achando que aqui tá dizendo que a gente vai ter um milhão de likes. Eita. Será? Todos os seguidores precisam curtir esses vídeos, compartilhar e dizer o quanto estão gostando do canal Viajar com Nilce e Prato. Uma amizade estará em risco estes dias, deverá ser precavido. Olha, meus amigos seguidores, deixa um like, senão você vai perder a amizade. Partiu! E o seu? Agora é minha vez, vou abrir meu biscoito, ver o que tem dentro aqui o recado. Já abri, nem quebrei. Diz assim, as ordens aumentaram os teus ingressos, né? Aprenda a falar espanhol. É, está aí em espanhol, não dá. Deixa eu ler. A ordem aumentará os teus ingressos. É, se a gente não sair agora vai aumentar os teus ingressos. É, esteve, esteve. Tchau! Partiu! E é com essa coisa fofa aqui, linda, essa fonte, que nós estamos aqui encerrando o passeio do Parque Jardim Japonês em Palermo, Buenos Aires. Olha aí, fica com essa visão. E aí, Fran? Dá um tchauzinho para a galera. Tchau, galera! Ó, deixa seu like, comenta o que você achou do jardim. Gente, mostrei com detalhe. Esse é o Jardim Japonês que você paga 1.500 pesos o valor, em real. 1.500 pesos. É não? É uns 7 reais, né? 7 a 8 reais, mais ou menos. 1.500 pesos. É, é a entrada aqui, viu? Para você conhecer esse lugar maravilhoso. Então deixa seu like, comenta, se inscreve no canal. E você que já é inscrito, compartilha. Show! Um abraço! Oi, gente! Olá, gente! Saímos ali do Parque Jardim Japonês. Estamos indo em direção... Estamos indo aqui em Palermo, em direção ao Rosetau. É mais um parque para a gente festar. Aproveitar logo, porque dá para fazer no mesmo dia. É, no mesmo dia. E são 600 metros de distância um do outro. A gente vai aproveitar para fazer esse aqui, porque ele fica em Palermo, né? Palermo. É onde nós estamos. É. E hoje à noite também vamos jantar aqui em Palermo. Vamos jantar em Palermo também. Vamos em casa, descansar um pouco, que está o saldo lá para carregar e voltar à noite, se Deus quiser. Daqui a pouco a gente mostra o Rosetau. e já vem lá em Palermo, queお願いします. Tem uma das geladas лет... que estão indo ao março e giving. E aí, olha... E aí, olha! E aí, olha... E aí, olha... E aí... E aí, olha... E aí, olha... Estamos chegando, gente, no Parque Rosedal, saímos do Parque Jardim Japonês, que é muito lindo por final, você viu aí tudo, e agora chegando aqui no Parque Rosedal, já estamos vendo aqui uns gansos, muita gente, muito turista, muita gente visitando, é um local muito lindo, realmente, aqui na Argentina, Buenos Aires, Palermo. Olha o que ela faz, olha, tem a água dela? E aí, Flá, cansou? Fazendo amizade, Anil? Fazendo amizade, eles são lindos, né? Lindos, eu amo, eu amo, era para eu ser veterinário, gente, ao invés de ser YouTube, talvez você já tivesse um milhão de seguidores, já te fosse famoso, né, mas vocês não querem seguir, não querem deixar like, comentar, rapaz, coisa linda aqui. Não, mas a gente não tem preocupação para andar até o final. Não, mas a gente não tem preocupação para andar até o final. Olá, eu amo, meu Deus. Oi, obrigada. Oi, obrigada. Oi. Oi. A massa, que é uma massa, não é mais dois dólares. Dois dólares? Fai nessa? Tem café. Tem café? Boa. Outro setor ali, olha. Estamos chegando no centro de Recoleta. Hoje estamos indo aqui no centro de Recoleta, no local mais badalado da noite de Recoleta. São vários bairros que tem badalação, que é Recoleta, Palermo, Puerto Madero. E hoje nós estamos indo conhecer, apesar da gente estar hospedado em Recoleta, mas a gente está no local mais residencial. Aí nós estamos agora indo a pé, caminhando dez quarteirões para ir até o local mais... Cemitério de Recoleta. Cemitério de Recoleta. O local mais movimentado de comércios, né? De alimentos, restaurantes. E aí você está conhecendo aí... J10 também, que essas pedaços também tem. Também. Você vai conhecendo aí a noite de Buenos Aires, né? Sim. Nós estamos aqui, olha o metrô aqui na praça. Sim. Quem quiser vir de metrô, comece aqui. Hoje nós andamos de metrô, andamos... De ônibus. Nós caminhamos de metrô, caminhamos de ônibus. E vai estar aí no canal tudo aí. Buenos Aires completo. Daqui a pouco também vamos estar em Bariloche e Neuquen também. Mostrando para vocês tudinho. Segue aí o canal. O pessoal aqui já está... Está pitada ao frio já. Está sentindo calor a searense, olha. Hoje deve estar 18, 19 graus. 21. Mas a gente está caminhando, né? E acaba que a gente esquenta um pouco. E aí, Fran? Gente, eu amo caminhar no setor de Buenos Aires. Acho muito lindo. Acho que você aprecia mais a arquitetura quando você está andando a pé. De carro você só vê os prédios passando rapidamente, né? Aí a Camila trouxe a gente aqui no Grido, que é sorvete. Vamos lá, só vai sorvete. A Camila, eu quero uma bola que tenha doce de leite. Alguma pergunta. Pode ser, é para provar, né? Não, pode ser. Uma casquinha ou... Uma casquinha? Uma casquinha. Uma casquinha. Uma casquinha. Obrigado. Obrigado. Hoje tem até o adversário aqui, ó. Onde está? Está pura delícia. Vai trazer o champanhe para nós. O que você achou aqui? E aí hoje tem adversariante, né? Olha, essa aqui é para o canal, viu? Essa aqui é para o canal, Liane. Aqui é para o canal. Olha, gente, esse é o restaurante que nós escolhemos para jantar e aniversário da Liane, nossa amiga. Muito bonito, ó. O nome? Qual o nome? Clark. Eu acho que é Clark. Clark. Depois a gente coloca ele. Muito bonito. Muito bacana. Gostamos muito aqui do restaurante. Vamos ver aí a comida, né, Fran? Sim. O que é que a gente diz da comida, dos valores, né? Afinal de tudo, né? Quando nós fomos para Tigre, a gente pega o metrô para ir para a estação, aqui em Recoleta de dia. Ao lado, né? Ao lado, para poder tudo durante o dia. E aí, gente, o restaurante é muito bonito, nós gostamos muito. E aí, vamos ver agora as pedidas aqui, né? E também o preço. Mas tem muita opção. Esse restaurante fica bem em frente aqui ao cemitério, né? E Recoleta, que é muito famoso aqui. Muita gente vem e quer conhecer esse local. E aí, vamos ver agora o tipo de comida aí, se realmente vale a pena e também valores, né? Parece que é muito bom. E aí, nós vamos aí colocar o nome, porque aí ele fala, a gente não consegue entender bem o nome, mas a gente vai colocar o nome aí para vocês. De frente ao cemitério. Tá joia? Vamos ver a comida daqui a pouco, que a gente mostra para vocês. É o centro do bife, né? De chouriço. Chouriço. Muito bom. E esse filé também aqui tá delícia. Le champion. Olha os molinhos. Não é você pegar o molho? Esse molinho aqui. Esse aqui você pegou não? É a salsinha? Não. Você quer não? Gente, a comida tá uma delícia. Depois nós vamos passar preços para vocês. Valores. Quanto é que é esse banquete aqui? Quanto é que fica esse banquete aqui? E aí, gente. E aí, gente.